Hello pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bissosa e estou iniciando mais um vídeo aqui no meu canal Então eu estou iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer pra vocês as coisas de higiene do bebê fora a mala maternidade que eu já vou mostrar nesse vídeo Então eu espero bastante que vocês gostem do vídeo, né? Se vocês puderem deixar aí o like pra mim, deixa muito, muito like Se você chegou agora no canal, é novo aqui no canal, acabou de cair aqui de paga e queda, né? Entrou esse vídeozinho aí pra vocês de nada, se vocês puderem se inscrever aí, ativar as notificações, eu agradeço de coração E se você é novo, seja muito bem-vindo, eu sou a Bissosa, né? E se vocês puderem compartilhar esse vídeo bastante com seus amigos, com sua família, eu agradeço de coração E se você é novo aqui no canal, né? Porque pra quem já acompanha aqui o canal, já está acostumado a ouvir eu falar isso, né? Eu sou um pouco atrapalhada, eu sou tipo bem aleatória, então vocês relevem, esse é o meu jeito, né? E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês tudo do enxoval do bebê Tudo do enxoval, não, todas as coisas que ele ganhou de higiene fora a mala maternidade Aqui só tá as fraldas, as coisas tão aqui no chão, na minha frente, do meu lado Porque fica melhor pra mim pegar do que eu ficar assim, ai gente, tem isso, entendeu? E aí eu vou mostrando por partes pra vocês e dependendo assim da marca e tal, eu vou mostrando por marcas Porque tem gente que gosta que mostra detalhadamente Então eu vou mostrar aqui pra vocês Então primeiro eu vou começar com os lenços umedecidos, né? Ele ganhou três pacotes desse lenço umedecido aqui, né? Três pacotes desse lenço umedecido Um desse Um desse E um desse E um desse, né? E aí no caso são sete pacotes de lenço umedecido Né? É porque eu não vou conseguir pegar tudo no braço agora pra mostrar pra vocês Né? Foram esses pacotes de lenço umedecido que ele ganhou e que ele tem até agora Né? Por isso, e tipo assim gente, todas as coisas que eu tô mostrando aqui pra vocês foi tudo que ele ganhou Porque assim, a gente não comprou nada Quando a gente ia comprar, praticamente ele já tinha tudo Então a gente não comprou nada Foi tudo que ele ganhou, entendeu? E aí aqui tem Uma loção hidratante Né? Corpo E tem esse shampoozinho e esse condicionador Eu sempre me atrapalho aí Porque são tudo igual, né? Só que aí a gente lendo pelo nome dá pra ver Loção hidratante Esse é o shampoo E esse é o condicionador E aí de sabonete Em barra Ele ganhou esses três aqui Né? Tem esse Esse daqui E esse Então no caso são três Né? Ganhou esse outro sabonete aqui Só que em líquido Né? Sabonete não Acho que é shampoo Shampoo É um shampoozinho Né? Líquido Shampoo em líquido E tem shampoo em barra Por acaso É porque eu falo no sabonete E às vezes eu me atrapalho Pelo vazinho Porque tem sabonete também Que vem assim no vazinho Né? Que é sabonete líquido Aí às vezes eu fico me atrapalhando Ganhou essa pomadinha aqui Né? Eu falo pomada Tem gente que fala creme E braçadura, né? Mas eu falo pomada Vocês me perdoem aí Se eu falar assim Porque é o meu jeito de falar Né? Esse óleozinho aqui Da Johnson Esse álcool 70 Esse conjuntinho aqui De unha Pente Né? Essas coisinhas de unha E pente E a escovinha Né? Que ainda tá fechado Que eu ainda não abri Né? Ele ganhou outro também Um pentezinho E uma escovinha Só que aí eu tinha abrido Já, né? Eu falei bem assim Tava tentando dar um jeito Pra ver como é que a mala maternidade Ia ficar dele Aí eu peguei e abri esse Né? Porque no pacotinho Só tinha esse O pentinho e a escovinha Então eu abri esse, né? Aí tem o pentinho e a escovinha Ganhou essa mamadeira aqui E esse kit de mamadeira também Né? E aqui tá os pacotes de fralda Tanto P Quanto M Quanto G Né? Depois eu vou virar a câmera Pra poder mostrar pra vocês Mas aqui tem Três Seis Tá Três Seis Nove Seis pacotes de fraldas Né? E foi tudo que ele ganhou Então por isso que eu disse A gente não comprou nada Porque assim Ele ganhou muita coisa Tanto roupa Ele ganhou roupa em tudo Assim a gente só comprou O berço Né? E o carrinho Que mesmo assim O carrinho O tio de Gabriel Meio que deu Entendeu? Então foram essas as coisas Depois eu vou virar a câmera E mostrar tudo Direitinho pra vocês E A mala maternidade Essa aqui Também Que foi ele também Que ganhou Que foi a irmã de Gabriel Que deu Né? Essa aqui Que vem essa bolsinha E tem essa daqui Que é a bolsona Né? A bolsa mais maiorzinha E a banheira Né? Que também é uma coisa Que ele vai usar pra higiene Que é pra tomar banho Né? E é isso Agora eu vou virar a câmera E tentar mostrar tudo pra vocês É isso Olha gente Esqueci de mostrar no vídeo O bico Dele Né? Esse negocinho Que é pra pôr fruta E esse mordedorzinho Aqui, né? Mas aí Tá aqui, olha Todas as coisas Que ele ganhou Né? O pão O pentinho A escovinha Né? O shampoo O condicionador hidratante O álcool 70 O óleo Aquela bolsa ali Que tava As outras fraldas Né? As fraldas maiores Tá ali voando Né? E aí E aqui Tá a banheira Né? Com as duas malas maternidade E aqui tá as fraldas Né? Aqui tem um pacote de fralda M Outro M Outro M Outro M Um G Tem esse P Esse P também Esse P Esse é M P P M M M M G E M Né? E esses foram os pacotes de fralda Que ele ganhou E essas foram as coisinhas Né? Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De coração E gente Quando o guarda roupa Tiver todo pronto Assim com as coisinhas dele Eu já lavei As roupas dele Praticamente tudo Ele só ganhou dois bogus E ganhei algumas roupas Que eu vou lavar Né? Pra pôr no guarda roupa Mas aí quando tiver Todo ok Tudo prontinho Eu trago aqui o tour Pelo guarda roupa De como eu fiz a arrumação Aqui pra vocês Tá bom? Quando eu for arrumar Mala maternidade também Eu trago aqui pra vocês E é isso O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado De coração E se você ainda não Deixou seu like Deixe seu like aí Grande beijo E até o próximo vídeo Fui Tchau